Oi, meu bem! Estamos de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje temos convidados especiais Leandro, meu esposo, que vocês já conhecem, minha cunhada, minha cunhada, né, que é irmã do Leandro, Lidiane e o esposo dela, o Henrique dos Teclados Gente, no vídeo de hoje nós vamos responder perguntinhas sobre relacionamento Você que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, curta esse vídeo e compartilha com mais pessoas para ajudar nosso canal a crescer mais e mais, então vamos lá Primeira pergunta, onde vocês se conheceram? Vamos começar nós dois, a gente se conheceu na igreja, não foi? Mais especificamente, quando a gente entrou para a orquestra, né? Eu entrei primeiro e Leandro entrou depois, então a gente ficava um de frente para o outro, a bateria ficava de frente para o violino Teve convidado? Foi, foi, foi a igreja, Bray Lima Foi? Quem chegou primeiro lá, tem que dizer, contar a história Quem chegou primeiro foi o Henrique, que já tocava os teclados dele Aí vocês já passam lá pelos teclados, Henrique foi chorado Aí, o que que aconteceu? Ela foi no primeiro culto Ele já tem namorada E eu, mentira, tinha não Mentira Eu fui e chamei ela para uma viagem que ia ter, não foi? São Benedito do Sul São Benedito do Sul, ia ter uma viagem para lá e eu convidei ela para ir Com o meu pai não Não Ele foi também, que o velho já tinha virado de álbum já Dando de álbum lá inteira Aí ela foi e a gente foi conversando com eles, não foi? Agora vai ser os homens Onde foi o primeiro beijo? Na boca, né minha gente? O caminho é mau Vai lá, fala alto, vai, começa por tudo O caminho é dano Vai não, o primeiro Foi Meu Deus Foi, não foi, o caminho Você não pode responder Teu pai nem chá, olha Teu pai, desculpa em chá É, ele não é dano, pai em um Não, mas eu não beijei não, eu não esperei Não, mas onde foi o primeiro? Foi depois de uns dois meses da gente conversando Mas foi em algum lugar, foi em algum lugar Foi não, foi dentro do ônibus Eita, foi mesmo Não foi? Não foi no caminho? Foi Foi, e foi mais uma viagem da igreja No ônibus, não foi? Eita, irmão, quando fazer viagem da igreja, você para e joga, né? Não dá pra ver Não, foi no caminho tec-tec, não foi? Só que ela que me beijou Foi na caixa d'água É, é, é A caixa d'água era a coóbia A caixa d'água é a Jaime da Buqueque É, então foi ali, né? Essa Jaime de Buqueque mesmo Porque tudo aconteceu O primeiro beijo Mas tu nem queria, ela pegou o teu? Então eu não queria porque eu tava com medo, né? Vai que passava alguém ali Vocês eram muito conhecidas, a família foi uma cunhada muito conhecida, então Mas a Lidiane, como sempre foi Ela me desenrolada, aí ela foi e me atacou e deu pelo beijo Próxima pergunta Qual foi o primeiro presente? Agora é nós dois que vamos responder O primeiro presente que eu dei ao Leandro foi uma camisa Que eu ficava perguntando Cadê Leandro? Que tu não veste? Que tu não veste? Aí ele dizia Não é que eu tô guardando por uma casinha especial Mas deixa foi que ele não gostou, achou a camisa feia E o primeiro presente que ele me deu foi uma sandália de salto alto rosa com roxo Mas eu amei a sandália E um kit e uma cesta de chocolate Só isso? Só isso O meu Eu acho, né? Que foi um perfume da Natura Que eu dei pra ele assim que eu comecei a namorar com ele Que eu tava trabalhando lá em Dona Elza Eu dei um perfume pra ele Mas me arrependi porque na outra semana ele pegou o perfume de Odo também Dei um perfume de Du aí Ah, rapaz, o bicho é garanhão mesmo É garanhão Rapaz Que ele me deu a tu? Que ele me deu? Acho que depois de casar Eu dei um perfume de 200 conto pra tu Ou eita, mas até o preço De trancinha Não, eu acho que foi aquele bonequinho lá, aquele sapinho, né? Que foi um sapinho com alguma coisa Que tu levou a cestinha com o sapinho Vamos pra próxima pergunta Quais as manias que vocês menos gostam e mais gostam um no outro? Agora é a vez deles Ela vai beber qualquer coisa, suco, água O Guaraná, no final ela fica chupando Ou não, quando vai beber mesmo Ela erra e a água fica chupando Não dá uma raiva É que eu faço barulho, né? Eu não sabia não que isso te irritava não Não, não é que me irritando tanto, né? Não dá pra passar Mas você se lembrou logo Pô, eu sei que tu nunca me disse isso Dizendo aqui Mundial Mundial E aqui tu mais gostas? Uma mania que tu gostas? Eu sei uma mania que tu gostas Diga É de ficar limpando o vidro É de ficar limpando o vidro É uma mania, eu acho que é uma mania Eu fico limpando o vidro dele e o Diane É de ficar limpando o vidro Mas tu gosta? Ele diz Vai pegar os contandantes Diga, vai ver É de ficar limpando o vidro É de ficar limpando o vidro Uma mania que eu não gosto Não sei lá, não tem não Uma mania que eu não gosto não A que eu mais gosto Também não tem Ela fica morrendo cafundé Ela também faz isso também Limpa minha orelha Fica encroçando Fica passando Fica no meu cabelo Me encroçando Tirar espinha não Eu não gosto não É uma mania que eu gosto É verdade É uma mania que ela gosta E eu não gosto Essa mania de ficar tirando espinha Eu não gosto Apelidos carinhosos Não, eu fui muito Vocês tem apelidos? Sua amor Humão A gente tem A gente não, meu gente A gente é bruto É Rebeca e Leandro mesmo Ninguém dela aqui mora Eu não chamo Rebeca, não A gente é que A gente tinha, minha gente Nós chamamos desde o namoro Rapaz, mas em frente Mas tem muito tempo Uma mãe A primeira mulher é toda A primeira namorada E a primeira mulher É namoral Não, a gente tinha, na verdade Mas a raiva que a gente Jocamos aos outros Foi... Foi tirando Foi tirando esse aí Ah, eu só Um namoro a gente tinha O mais raro a quem tem É... Era amor É... Qual o motivo mais bobo Que já discutiram agora eles? O seu tempo tá recado pro lado Olha o tempo correndo É... 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 O motivo mais bobo Que discutiu Ah, foi por causa de uma máscara Disseram que beijaram... Ah, pra mim foi esse Esse foi o pior de todos Da máscara Esse aí eu... Eu... Eu dei muita risada Porque rapaz... É a história que tava melada de sorvete e máscara E ela pensou que era batom Exatamente Como que pode? A que ponto... A que ponto chegou as máscaras? Vai começar de novo a ver A que ponto chegou as máscaras? A que ponto chegou as máscaras? Mas não briga esse negócio de toalha na cama De não sei o que É... Não, pode ser pelo celular ou botulho Não, isso aí não é bobo Isso aí é sério Isso aí é coisa sério Isso aí é pior Isso aí é pior Horário da igreja Então Horário de ir pra igreja Ela avisa a paz Quase de ano também Isso aí já é normal É uma coisa que ela deixou de fazer E eu pego no pé dela Pra ela fazer Ah, já vai brincar Porque eu não deixo de fazer nada Não, eu nem deixo Próxima pergunta É pra nós responder É... Vocês comemoram o aniversário de casamento? Não Até hoje não Mas a gente vai comemorar Porque não surgiu a comunidade Tá esperando chegar, né? Tô chegando no momento certo Não Tô chegando no momento certo Não Já pra... não Eu já planejei já Não, minha irmã Tô falando assim Vocês pelo menos se lembram Claro, lembra A gente se lembra Aí fala um com o outro Dá uma mensagem Não dá um bombom Porque, minha gente Comemorar não é levar pra... Pra Paris Pra passear, não Não dá um bombom Lembra sim Lembra porque também O Facebook lembra também Entendeu? Ó, o primeiro ano a gente então comemorou O segundo ano a gente comemorou Porque eu fui demitida no mesmo dia Eita Aí eu recebi o dinheiro Eu disse Ah, hoje eu quero sair Eu quero gastar o dinheiro que eu recebi Ó, já A gente foi comemorando Aí o terceiro ano já veio o ano E aí não sei o quê Aí o quarto ano a gente foi feita É hoje, né? Aí pronto No ano a gente comemora Dia 1º de Fevereiro, né? Ó, o dia 1º de Fevereiro faz Aos dias Vamos lá, próxima pergunta Quando brigam vocês dormem brigados? Eu dormo brigado Eu não, bicho Eu vou cutucar ela Vou alisar ela Passar a mão nela Depende se foi você que errou, né? Mesmo quando não é eu que errei E eu passo a mão nela Agora ela Ela é brava, meu velho Ela dá cotovelada E empurra, bicho é ruim Aí quando chega às 3 horas da madrugada Aí ela cede Tá vendo, minha gente? Como a gente sofre aqui com esses dois Com os ramos Vai, Leandro A gente dorme brigado, né? Márguem aí pro povo Eu já me humilhei do pai também Aí tem um momento que acaba de deixar sem lugar Eu também, Leandro Já tem uma oportunidade também que eu Poxa, eu já me humilhei do pai, né? Tem uma oportunidade Isso agora que era ele Não, tem hora que eu fico insistindo Tem hora que eu fico insistindo Eu, é eu que vou atrás dela Não é ela que vem não É eu que vou atrás Aí tem hora que eu percebo que não quer Aí eu começo a soltar o estudo também Eu ligo também, né? Aí ela se toca, entendeu? Próxima pergunta De quem partiu a ideia do casamento? Do sogro Fui casar com a minha filha No casar Teu sogro falou? Foi? Não, não Os doidos, vocês doidos Quem chamou pra casar foi de um chamacê O meu foi pai mesmo que disse Ai meu filho Tá na época já, né? Faz quatro anos Eu casei porque o quê, pai? Foi porque ninguém me obrigou O sogro me obrigou não Sogro nem me obrigar não Eu que chamei pra casar Foi Ela se fosse por ela Nós tava namorando até hoje Até hoje Poxa, nem andar de moto Eu não podia ir com ela Ela não ia lá em casa Por quê? Quando namorava? Nós namorava até uma, duas, duas horas da manhã E a ideia de casamento surgiu, gente? Com pouco tempo de namoro, né? Nós vamos pedir noivado, né? Não posso perder essa joia Fazia mais de... Ai, eu... Eu não tinha nem terminado ensino médio Não foi não? Aí ele... Eu tava no ano terminado Aí ele veio pedir pra noivão Se achando Ai, se achando, né? Tô contando a verdade Não foi tu não que pediu pra casar comigo? Pronto, tá bom Quem foi de Leandro? Tá bom assim? Tá bom Pronto Pra terminar, gente A última pergunta Que eles vão responder Que eles vão responder Tu não disse ontem? Tu disse que tava na massa Eu pensei que a senhora não era mais da hora Não Ah, pra o próximo vídeo Não, vai ter esse vídeo E o próximo vai ser eles que vão fazer as perguntas Não, não Leandro tem que ser o YouTube, bicho Leandro tem que ser o YouTube lá na família Você tem que ver, né? Eu ajudo ela Até não vir aqui pra vocês Não, então Que linduando Eu nunca passei uma ideia de vida aqui Faz o canal Faz o canal que eu vou me inscrever lá Vixe, meu Deus Eu tô perdendo inscrita aqui Não, eu nem entendi Eu não entendi Não, eu nem entendi Não, eu nem entendi Era pra ter mais pergunta Era pra ter mais pergunta de casal Não teve Pode diga uma pergunta Entendeu? Ponto, vou fazer uma É... Como foi É... O clima na hora de você pedir Ela ennamorou Não foi o clima Ué, tá vendo que pergunta boa? Davi daí Foi isso O clima foi muito tranquilo Dominei o véi Que tava sentado no sofá Me ameaçando com uma faca E... Tudo certo Encarei ele cara a cara E ele disse sim Pronto Saiu pela cueca Desceu aquela cara Desceu aquela escada assim ó Oi, eu acho que eu tô cagado Desceu aquela escadinha lá de casa A minha lá eu encarei O pai dela O irmão que ficou lá esperando Encarei Eita A mãe dela não é que a mãe dela é tranquila Encarei os dois lá Eita Encarei Os dois lá eu comecei Eu botei de busca É verdade Rebeca isso aí? Foi Legal Assim, o de vocês Vou perguntar a Lida agora Assim Lida Quando vocês foram ter o primeiro filho Vocês combinaram ou foi assim de repente? Foi não meu filho Foi na lua de mim mesmo No mesmo dia da lua de mel Peraí Eu quero saber assim Se foi combinado Foi não Que nós não queria não Ele ficou até bravo Fiquei um mês entregar Entrigar dela Foi porque vocês já tiveram o fim logo Já passaram o primeiro mês de casar Já entregaram Só que Só que eu Só que eu Teu cunhado aqui é macho Na lua de mel Teu cunhado já Pedro Entendeu? Então é macho que faz isso Cabra macho Aqui tem coragem Outra pergunta Tá, mas ele tá perguntando a eu Fica de canto aí Tu não tá participando do vídeo Eu já não tá interessando Se a pergunta é tua Se a pergunta é tua Se a pergunta é tua É boculosa demais É não Ah Leandro Faz outra Leandro Já perguntei Agora as meninas As mulheres Eu não era nem pra ter canal Que eu não sei se é youtuber Então gente Esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que eu não vou perder esse vídeo de jeito nenhum